a reconexão do céu daí vamos ver se deu certo para voltar lá e pelo amor de deus é pois aí bota de agachando ae barata baratinha Batata, sei lá É? Batatinha É baratinha Hum, viagem Levou os quatro, boy Yes Hum hum Mas é o mesmo nome da Coisa aí, é o mesmo Mesmo título Mesmo título Você é um bosta Não botei nada não Hum Acabou Acabou Hum hum É baratinha É baratinha Hum 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 O que? Oque tem? Mal Quem é que tá lá em baixo? Quem é que tá lá em baixo? Aí! Metei o bandeirão já Então... ... ... ... ... ... ... ... Já foi Hum Deixa eu ver aqui É Tá Quem é que tá no outro lado? Não, não era o Galega não Não, não era não Ei, esse aqui caiu Hum, já sogue A King tá lá em cima Já pisou insano caiu Ah, baratinha Baratinha, sei lá Tá lá ainda Conhece Do lado dele Outro que tá só Boa, caralho Caralho Ah, não Ah, não Oh, de céu Homem Será que ninguém vai ver ele, banho? Ah, isso lá na porta dele Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gade, 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 gade Ah, isso aqui vai ver Ah, isso aqui vai ver Tá só É o Dudu Deixa eu ver, deixa eu ver Quero até lá Eles lá É eles Estudem M14 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 E as VT Que é mais o que? Ó, tem gelo aí, bó É bom pra tomar o cara Gelo invertido, né? Deixa eu ver se o cara tá vivo Tá vivo ainda Ele barata Barata tá safe Tá, fala Bó, tá safe ainda, Dudu Tá no meio, no meio Caralho O outro squad tá cheio, hein Do lado dele, do lado, do lado dele Tá safe, não Dois squad vivos só E o cara ainda tá vivo Os caras passaram por ele, ó Ó lá Lá na puta que pariu Tomara que não caia, né, Alain Baratinha Baratinha, baratinha Ainda vai dar boiá Quatro quilos, cara Quatro quilos Levou os quatro sozinho Não tava até lá no ele, velho Conhece E o cara lá E o cara lá sossegado Tá nada Pode sim Aí, já chegou Chegaram lá em barata Eita Deu bom Eita Finaliza, barata Vai, vai, vai Finaliza, meu filho Conhece Conhece Eita Homem é bom Homem é bom Ele me deu os dois Ele levou dois Boa parada, caralho O menino é bom, viu Eita Boa Gostei, gostei Rapaz Levou Squad, viu Levou Um squad De três Ah Eu não sei Ele vai morrer De tanto Botar a cara Ele vai levar Mais um Olha o lance Só tem ele E um squad Eu acho E o cara Tá vivo ainda Dudu Rapaz Dudu vai morrer E agora Ih, mataram Yes Tem ninguém Não Doido Não conhece Jogou Muita Ainda Baratinha Jogou Demais Cara Conhece Conhece Viu Não Ficou em segundo Vou tirar A print Vai Que bug Lá Tiro Chegou Só ele Matou Do squad Dele Cara Só ele Não vi Por que Não 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 Pergunta Ele Já entrava Sua line Pra jogar Só ele Mesma Sala Tropa E Não sei Só sei Que ele Levou Dois Levou Dois Esquadres João Manda O link Da live Pra mim Maratinha Jogou Muito Viu Chegou Trapinha Trapinha Mantei É Pomba Boy É Foda Cara É Foda É Foda É Foda Ok E Que Foi No Grupo Dois Estranho Sim Foi Falaram Alguma Coisa Botei Na sua Line Também Tomara Que Não Cai A Tropa Acho que é Dois Ou três Sala Ou três Tropinha Tropinha Tropaz Tropão Se Trapin Nossa Um abraço. e sana mente sana tropa eu não dei senha falou nada E aí oi 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 oiuh É 26 Hum, o baile Insanamente insana a tropa Tropinha Mas soa Chega trava, trava demais tropa Trinta e um cara na outra, viado Cadê, cadê o doidão lá Barata Go run, night go run Baratinha, V8 4 já caiu Tropa 2 squad do mesmo canto Isso é, era uma tropa Exato Mesmo squad Tem cara voando Tropa Vamos ver a presepada Vamos ver a presepada Tropa Atrai, atrai, atrai Ah, vai atrás não Vai atrás dele não Hum Já correu Valando É uma amnésia do caralho Boy, já vai Isso Já tá escondidinho Maluco Tem outro 3 squad do caralho 3 squad do canto Um canto só Aí é pomba Aí é pomba Quem matou Daqui Vamos ver Vamos ver Puxaram Eita bagaceira da mulher Eita, eita Dois tiros Levaram ainda Tropa Conhece, viu Jogaram demais 3x3 Puxadão insano Tropa Infelizmente A King foi embora Agora vou lá pra cima Tá ligado Aqui Ainda tão Com Mas tá Essa boa live Aqui deles Aqui Por enquanto De boa Ele Braseiro de boa Pronto Pra quem Sou cego Cego Tropa Ai Dudu Ai Dudu Parece Ai Gelentes O Gelentes Tropa Ai Ah Tem o capa Deitado Ou foi Capa Me Não sei Cada um Levou um Acho que é daqui É daqui Não é não Cadê Caralho Não quero perder A trocação Não Aqui Boa Conhece Bandeirão Não Por que Por que Acabou não Mande pra ele Malvado Insano Já tem mais Gente Aqui Aqui Trocação Aqui Ai Deu só um Deu mais Outra Deitou Conhece O homem É bom Rapaz Pessoal Na cara De pau Deu capa Uma Vale Insano Levou Na cara Finalizou Que Tropa Finalizou Que Finalizou Que Caiu Pois é Aí Aí Ele Aí Aí e 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 aí eu vou dar o que o pai eu vou escolar deita trocando aqui não to atrapando ainda não não e aí 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 aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá bugado não menino salvo o cara a tropa vai salvar não foi diva não vejo emote cara sim 3-4-3 e aqui 1-4-3 ai o foda é que tem cara que não entra por causa da internet na tropa guilda lines completas aqui tem a line 5, a nice e a 9 É aqui completo mesmo, porque aí eles entraram três e não morreu ninguém. Trapinha. Deixa eu ver se alguém comentou na live. Tô, tô arrombado, tô, tô com corona arrombado. Ai, é. Eita, tropa. Tá do meio de misera. Eles aqui. Rapaz. Que merda, hein, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, tropa. Parece que brigaram, tropa. Ave Maria. Mataram e eu não vi. Caramba, mate. O que foi a missão? 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 18 eu vi você, filho. Tudo pressão. Essa vez não caiu Entrou pra live Por que? Ah, tô endoidando Nice, nice, nice Matou quem? Matou salmo, tava só Um drop caindo ali Hehe Um tem que estar lá em cima não, esse aqui sabia não, ai 150 Pai, acho que deitou em é baratinha acho que é esse aqui, sabia 150 insônia isso aqui deve ser que eles dois lá estão jogando separado os dois, louco doido quadro completo, ta nice só a nice com esquadro completo, tropa não, levou em não, levou em não, levou em ninguém trocando ainda, então sim aqueles dois esses dois aqui ai ta levando ai um 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 popote pelezada peixe, peixe peixe caralho peixe, ta jogando viu, tropa já era praquilo ali vamos ver se ele vai conseguir sobreviver o jeito já vai, o jeito já ta indo embora menino é frozen menino é frozen deixa eu quebrar o gelo ai oi oi mãe 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 o homem é bom menino é frozen menino foi 10 horas 10 e meia nem nem vi troca peito, peito eita a v8 a da batatinha e esses ai vão vão longe viu virar frente né e aqui ó fala e baixa agora eles estão dormindo fala baixo pode jogar, vai jogar acho que vai ter outro não sei tropa não peraí eu quero ver se vai ter outro não peraí eu quero ver se vai ter outro é três salas é três salas não dá não dá tropa não dá é galera se a gente não é mesmo a sala tropa tropa me eu 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 do o Oh Dali God Oh Sempre isso, tropa Ah 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 Ai ai Bugadão Tô na sala ainda, tropa Caralho, cheguei a tempo Tô na sala ainda, tropa Tô na sala ainda Tô na sala ainda, muito Ai, caralho Bora, falido, voido Bora, falido, voido Hum e aí e aí o mobali são falido Cidifíl, cidifíl E até que não, até que O palito E só Ah, carai Mateus Claro, né, pai Desde 2016 Tinha só conta Uma bala insana É, Mateus, cabeça de nós todos, hein E a sala vulgada, tropa É o fresco Deixa assim É melhor assim Ou eu tiro Os comentários, tropa Fala aí, comenta aí, comenta aí, tropa Cidifíl Aí é o nome, viu Ai, tropa Mó bala insana Ci só dois, cara, tropa Diablam E aí E aí Eita troca Fica só insano aqui Em clocks Todo bugado Todo bugado mais vale Fala que tá aí Bandeirão, meteram o bandeirão Entropa Como é o que ele diz Agora ó, gente Leu, chato Avelino fraco Hum Já era, pai Oxe, derrubou A viagem Ex eliminado Vai Deitou Menino O menino tá insano Eita Ai, vira agachando Travessaram o gelo Ai, tropa Caiu, caiu Já era Ai, tropa Já era, já era Jogou muito Jogou muito, cara Sozinho, tá sozinho Sozinho um cara Sozinho um cara E esse louco Parecendo um eu Parecendo cego Mobile insano Ih, rã Insta player Insta player Já era Já era Insta player Bandeirão, bandeirão Eu sabia É, o fresco É Negócio de bandeirão Aqui É a primeira vez Ninguém acanaiou Pegando barra, gente Levou três Levou quanto Lá embaixo Levou três Dois Quatro Tela Nice Cadê a Nice Que a Nice Tropa Não dá Tropa Não dá Ei, John Manda assistir minha live aí John Manda me assistir aí Vai Vai se inscrever lá Não dá Tropa Ficou baixo Tá indoidando Não dá Tropa Não dá Tá ali Tá ali Basta Depois aqui Tropa Eu vou jogar Uns duas Três Partidas Tá ligado Cadê o bandeirão Bandeirão Não vejo emote Não, palhaço Não vejo emote Não adianta Eita Trocação Insana Ali Matou Já Não dá Não dá Não dá Não dá Tropa Matou Não dá Minha Não dá É Um Uh Baratinho Aqui Me to No Primeira Partida Normal Tudo Normal Normal por aqui Vamos ver um bales insanos um daqui dá-lhe para aqui fora Modo, não? Modo? Modo? Que? Não, não, não. Nem vi, tropa. Quem é que tá lá embaixo? Não. Tem cara na esquerda, já tá ele. Vai! Ahn, já era, já era, já era. Deixa mais não. Dá capa? Porra, deu um capa. Ah, por isso que não gosta desse carro. Tem 2G, tropa. Menina InstaPlayer. InstaPlayerzira da era. NNS jogando. Insanamente insano, tropa. E a PX aqui? Tá trocando com quem? Ahn. Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau. Hum.